Nova Manhã. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. 7h52, Heródoto Barbeiro chegando na área pra gente tomar nota. Bom dia, Heródoto. Olá, Dizir. Eu tava ouvindo nossa polunista falar um pouco da inflação. E poupança, investimentos, CDB, etc. Mas eu queria falar da inflação, do café com leite. Opa. Como assim? Eu, esse final, sábado, na estação rodoviária aqui de São Paulo, de Abaquara, pra pegar um ônibus lá pro litoral, que eu ia na praia e ia de ônibus. Aí eu, no mesmo piso, fui lá pedir um café com leite. Se eu soubesse o preço, eu não teria pedido. Sabe quanto é que custa um café, uma mediazinha de café com leite? Chuta aí. Quanto? Quanto? R$ 9,50. Ai, ai, ai. Eu ia chutar R$ 10,00. Que absurdo. É, R$ 9,50. E só tem essa lojinha ali em cima. Eu gostaria de saber o seguinte, né? Isso é preço abusivo. Isso é caso pra polícia. Se o preço tivesse afixado ali na frente do barzinho ali, na Lanchonete, eu não teria comprado. Mas aí, foi R$ 9,50. Aí eu desci pra parte de baixo, tinha outro barzinho ali, fui lá e perguntei, quanto é que custa aí uma... Quanto é que custa aí uma... o café com leite? R$ 7,00. Ih. Aí uma pessoa que tava ao meu lado, o senhor que tava ao meu lado, mas sem conversar com ele, ele falou, ó, se o senhor atravessar a rua aqui, o senhor vai pagar R$ 2,50 ali na frente. Agora, veja só, pra você ter uma concessão dessa... Ali acho que é só o seu empresa. Pra você ter uma concessão dessa... Quer dizer, isso é inflação também. Da gente não se dobrar. Eu tive que pagar. Porque eu já tinha pedido. Eu paguei, tirei os R$ 10,00 e fiquei com uma moedinha de R$ 0,50. Mas eu acho que é dessa forma que a gente tem que combater a inflação. A gente tem que procurar os produtos mais baratos. Lógico, a qualidade tem que ser... Primeira coisa, tem que ter qualidade. Eu não posso pegar uma porcaria, mas barato. Mas eu fiquei pensando numa situação como essa. Percebe? Quer dizer, como é que faz isso aí? Entendeu? Cadê o órgão de defesa do consumidor? Não aparece? Eu acho que um cara desse do órgão de consumo nunca foi numa estação rodoviária. Eu nem sei quanto é que custa no aeroporto. Faz tempo que eu não falo no aeroporto. Deve ser mais. Deve ser mais. Deve ser mais. Deve ser mais. Uma viagem de ônibus custa R$ 9,50. O aeroporto deve custar R$ 15,00 um café com leite. E será que a justificativa é que eles pagam muito? Não era uma queirinha não, viu? Não era uma queirinha não pra ir na prova. Não era mesmo? Pra já sentar no ônibus assim, levinho. Café com leite mesmo. De manhãzinha não é possível, entendeu? Agora eu acho que esse lado da inflação a gente precisa olhar também, viu? Nós precisamos rir a isso. Não é possível. É verdade. É verdade, Heródoto. Heródoto, você propôs aqui pra gente um tema que eu acho super interessante, que são advogados de órgãos federais, que além de receberem salário do órgão federal, eles também recebem honorários. É isso? Em média R$ 10 mil por mês. São dois pagamentos pelo mesmo trabalho? É isso? Eu também quero. Eu também quero isso. Eu também. Vamos estabelecer isso. É que existe um instituto lá, quando você entra na conversa, chamado sucumbência. Sucumbência é o seguinte. A parte contrária, ela tem que pagar as despesas do processo, mas também os honorários advogados da parte vencedora. Isso é chamado sucumbência. Quanto é? A maioria é de 10 a 20%. O honorário advogado é de 10 a 20%. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte. O pessoal recebe salário pra trabalhar e a sucumbência que eles recebem, essa grana que eles vão ganhando, é dividida entre os funcionários. Vamos botar mais ou menos 10 pau pra cada um, em média. E eu tava olhando aqui, no ano inteiro, isso aqui deu, deixa eu ver quanto é que deu aqui. Isso deu mais de 1 bilhão de reais. Olha, é bom se advogado da União, hein? 1 bilhão de reais que deveria, provavelmente, vir pro cofre público, né? Porque, afinal de contas, de certa forma, o cofre público foi lesado de alguma maneira. E esse bilhão pra ser aplicado, sei lá, na enchente da Bahia, falta de... Não sei aonde, não, 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 não. Então, você veja o seguinte, você veja que todo lado que a gente olha, existem as corporações. Corporação disso, corporação daquilo, corporação daquilo outro, né? Que é uma praga que veio ainda lá da época do Vargas, lá da década de 1930 e tá viva até hoje. Não, mas tá estabelecido pela lei, número tal, blá, 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 inciso, tudo bem, tá na lei, é verdade. Não tô dizendo que é ilegal. Eu tô apenas chamando a atenção das pessoas, que nós pagamos impostos, né? Nós pagamos o salário dessa turma toda. O mínimo que essa turma tem que fazer, e eu sei que alguns ficam bravos comigo, porque a gente tem bom, boa audiência em Brasília, não é? E eles ficam bravos, mas o mínimo que a gente tem que exigir é que essa turma nos devolva com o trabalho eficiente, eficaz, porque nós pagamos, eles não são funcionários do Estado. O Estado sou eu. Já teve aqui que o Estado sou eu. É. Já foi lá em 2014. É, não é? Quando eu falo eu, eu, você, nós, todos nós somos o Estado. Quer dizer, é uma coisa assim, entendeu? Agora, é o país que não tem 400 pau pra dar pro cara podendo morrer de fome. Falta 400 pau lá. E vai por aí afora. Esse aqui é apenas um exemplo. Outros a gente tem dado por aqui, tem chamado a atenção do pessoal, né? Pra gente ter uma ideia da gigantesca máquina que a gente alimenta. É. Alimenta, retroalimenta, alimenta de novo e não tem fim. E não tem fim. Né? Nada contra o fato do cidadão ser bem remunerado. Tudo bem. Nada contra. Agora, tem que ter um retorno, tem que ter um limite. Não é possível receber, receber um salário e ainda receber uma parte daquilo que é recuperado na ação. Se for, sei lá, uma ação privada, de fulano contra fulano, é problema deles. Agora, aqui não é. Aqui somos nós, de um lado, os pagadores de imposto, os cidadãos que queremos ver esse país melhor, todos nós estamos lutando pra isso. Ninguém quer ver o país indo pra trás, todo mundo quer empurrar pra frente, cada um com a sua ideia, com a sua maneira de ver, com a sua ideologia, sem problema nenhum, isso aqui é uma democracia. agora, a gente chega a essa, então, tá aí, vamos dividir. O que você acha de a gente aplicar isso aqui, começar agora aí o... O Heródoto, eu acho que esse dinheiro deve ser pra eles pagarem o cafezinho no aeroporto, ó, porque a nossa ouvinte, Heródoto, a Valéria Santos, ela tá falando que ela pagou dois sucos de laranja e dois pães na chapa no aeroporto, agora, no finalzinho de novembro, 87 reais. O que é isso? O que é isso? É um assalto. Dois sucos e dois pães na chapa. É uma roubalheira. Agora, sabe o que gostaria de saber também? Viu, Didi? Você sabe o seguinte, como é que essas concessões foram otorgadas? É, tem um ouvinte nosso aqui, Heródoto, o Ziza, o Ziza Carvalho, que é da cidade de Ademara, aqui em São Paulo, ele tá lembrando que o preço é abusivo porque... Não, ele tá lembrando que esse pessoal também paga concessão e tal, mas que quem paga a conta no final é o consumidor também. É, eles podem até ter um preço um pouco maior de operação por causa do aluguel, que é mais alto, né, nos portos, rodoviárias, aeroportos, é o que tá nos lembrando aqui o nosso ouvinte, né, o preço do aluguel realmente é alto nesses lugares, às vezes tem que pagar também alguma taxa a mais ali dentro, tudo isso, mas sobra tudo pro nosso bolso depois, né, quem paga é o consumidor, né, Heródoto? Agora, a reclamação é no Brasil inteiro. É. Raramente você vai num aeroporto ou numa estação rodoviária e que se os preços fossem um pouco acima do mercado, até concordo, porque você não precisa sair, você tá confortável, é, não é? Tudo bem. Agora, pô, um preço desse, que às vezes esse preço tá 300 por cento, é atravessar a rua, você paga 3 reais. É. Dentro da rodoviária você paga 9,50. É. 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 Heródoto Barbeiro, todo dia aqui com a gente no Nova Manhã e a gente vai tomando nota com o Heródoto. De vez em quando a gente toma um prejuízo também, como é que o Heródoto tomou no café com leite no fim de semana, não, 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 mas vamos tocando em frente aqui, Heródoto. Obrigado por hoje, até amanhã. Mas depois estejam umas caipirinhas pra rebater. Aí, aí sim. Ah, opa. Aí sim. Aí sim, aí o preço da caipirinha ele não reclama. É, depois a gente conversa. Valeu, Heródoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São oito horas e um minuto, você acompanhou os principais assuntos que foram destaque aqui no Nova Manhã em relação ao Brasil, ao mundo, mas ainda tem muito...